Música Olá, boa noite pra você. A Câmara de Taubaté discutiu nesta tarde possíveis mudanças no plano diretor. Desde fevereiro, executivo e legislativo discutem diversas alterações no texto, que foi aprovado em 2011. A audiência pública na Câmara Municipal de Taubaté não teve muita participação popular, mas sobrou argumentos dos parlamentares para defender alterações no plano diretor da cidade. Uma das correções será a permissão da construção de loteamentos e condomínios em terrenos de até 90 mil metros quadrados. Foi uma necessidade imposta pela vivência da equipe técnica. A equipe diariamente recebe indagações, consultas e propostas. Então, nós constatamos que com essas correções o plano seria muito mais eficiente. Entre as mudanças está a ampliação do índice de construção em terrenos industriais de 60% para 70%. Também está proibida a cobrança de taxa para aumentar a altura dos edifícios no centro da cidade. Estamos com pedido de cancelamento da hortoga onerosa. Então, hoje, nós não mais aceitamos a hortoga onerosa em toda a zona central. Isso é uma redução na capacidade de produção dos empresários. Em 5 de julho deste ano, foi aprovada a expansão da zona sul de Taubaté. Uma área que vai da rodovia Carvalho Pinto até os bairros de São José e Sítio São João, agora é considerada urbana. Esta mudança permite o loteamento dos terrenos. O plano diretor de Taubaté foi aprovado em janeiro de 2011. Menos de dois anos em vigência, os vereadores querem alterar 25 dos 96 artigos do texto original. Quem é contra essas mudanças aponta favorecimento aos empresários do mercado imobiliário. O representante de uma ONG que atua na preservação do patrimônio de Taubaté critica um dos artigos que permite a construção de edifícios com menos de 300 metros de distância de imóveis tombados. A restrição de 300 metros fazia parte do plano diretor e devia estar aqui junto. A semana passada, ela entregou separadamente, pediu a mudança e, para nossa surpresa, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes que sequer olharam o que estavam votando. A Embraer anunciou a venda de mais cinco jatos modelo 190 para a companhia aérea chinesa eBay Airlines. O valor total do negócio é de 226 milhões de dólares. O anúncio foi feito na feia internacional de aviação que acontece na Inglaterra. De acordo com a fabricante, as aeronaves serão entregues até o final de 2013. A eBay Airlines já opera com dois jatos deste modelo. O valor da cesta básica subiu na região no mês de junho, segundo o NUPES, núcleo de pesquisas da Unital. O aumento foi de 0,92% no último mês em relação a maio. Quem nos traz mais informações ao vivo sobre esses números é a repórter Brisa Albuqueque. Agora ao vivo, Brisa, boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos. O valor subiu de R$ 975,00 para R$ 983,00, o equivalente a uma família com cinco pessoas e com renda de até cinco salários mínimos. Eu converso agora com o economista do NUPES, Laureano Rosa. Quais alimentos puxaram esse aumento? Boa noite. Boa noite. Nós tivemos a batata, a cenoura e o tomate. Esses três foram principais, são produtos hortifrutos e grangeiros, obviamente depende muito do clima e aí com esse estiagem, com esse frio. O tomate, por exemplo, é muito sensível realmente ao frio, então a oferta é pequena e o preço vai lá em cima. Os ovos também tiveram a produção pequena e o óleo de soja. Nós temos um problema com a soja, a soja está muito cara, ela é commodities e com isso o óleo de soja também subiu. Uma boa notícia então para a dona de casa, quais produtos baixaram de preço? Bom, a laranja, então a laranja, podem consumir a laranja, que ela realmente está no preço baixo, quer dizer, nós estamos aí, nós estamos consumindo pouco suco por causa do frio, né? Então a laranja está sobrando aí no mercado interno e com isso uma oferta maior o preço realmente cai. Agora temos também aqui a questão da mandioca, né? A mandioca também está na época da safra dela, também caiu o preço. E a boa notícia é o feijão, o feijão que há cinco meses estava em preço lá em cima, está começando a cair. Já teve uma queda de 3% agora e a tendência é cair mais. Então esses são os produtos que tiveram queda. Qual o município onde a cesta é mais cara e onde a cesta está mais barata? Bom, nessa época sazonal, Campos de Jordão teve a cesta mais cara, porque por causa do turismo, então o consumo aumenta, então o preço lá foi maior. Mas continua São José dos Campos, a mais barata e Taubaté é mais cara. Existe uma tendência de aumento do valor da cesta básica para os próximos meses? É, infelizmente existe, né? Por causa do frio, agora principalmente da pastagem está ruim, então o consumidor tem que se preparar para a carne, que deve ter aumento, e o leite. Então a captação de leite agora é menor, então a oferta menor, realmente o preço vai aumentar. Muito obrigada pelas informações, professor. Voltamos ao estúdio, Nicolini. Ok, Brisa, obrigado, boa noite para você. Veja em instantes aqui no Bande Cidade a previsão do tempo para toda a região nesta quarta-feira e ainda os cuidados para não transformar uma simples brincadeira de soltar pipa, papagaio e risco de morte. A gente volta já, agora às 6h57.